Meu Mano Ciel, o que que manda na parada? Cadê o meu Mano JJ? Rapaz, eu tô esperando ele ali pra gente fazer um serviço ali. Ah, tô ligado. Aí, meu Mano JJ, o que que manda ele ali? Aí, eu mandei. Qual é a parada que nós ia fazer aí? Rapaz, eu convidei ele também. Ele me convidou. Eu sei agora. Vamos fazer um negócio lá. E aí, rapaz? Eu tô juntando o sonho, ela saindo o baralho do seu Zezinho. Eu acho que é. Bora lá tomar uma chiquinha de todo o serviço? Ah, ele vai fazer o seguinte, a gente toma logo. Ah, a gente faz logo o serviço alombrado, né? Meio, meio. Eu não faço logo o buraco que nós vamos ficar doido. Poxa, eu tenho só uma cigarra aí pra mim fumar. Tô doidinho pra tomar uma. Tem ninguém pra tomar uma comigo. Olha, rapaz. Tem três ali. Eu vou atrás dele. Vou ver se ele tomou uma comigo. Pede chumbi agora, doido. Rapaz, eu não sei o irmão convida ele também. E aí? Mas, rapaz, é pra ele fazer merda não. E aí, parceiro, bora tomar mais cerveja? Bora. Bora. Bem que eu não tô falando. Deixa um cigarro, você quer? Não, não, não. Dá, me dá, me dá. E daí? Você disse que não queria, parceiro. Bora ver, bora tomar mais cerveja. Bora. Tá no bar do Zezinho lá. É. Pra não ficar logo lomprado. Bora, bora. Bora, bora, bora. Hum, hum. Não quero ver quem me levar. Eu acho que é porque a cidade tá tão cara. Eu acho que ninguém tem vergonha mais. Ai, bota uma chope ali. Sua vizinha tá ali. Bora lá. Ê. Não é pra fazer vergonha pra nós, não. É mesmo. Mas não faz vergonha não, Gabriel. Vai sim. Vai sim. Ê. Vocês estão ligados, né? Autolize. Vocês têm dinheiro pra pagar aí? Rapaz. É. Ó. Aquele banho cá, louco. Ele não querendo pagar nação de dinheiro. Deixa eu não pagar tão aqui. Aguardar o dinheiro. Deixa eu não pagar. Cadê? 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 Bora. Ê, seu Zezinho. Dá uma chopeia que eu quero ficar lombrado, ladrão. Ê, seu Zezinho. Me dá uma monta aí, seu Zezinho. A monta, é 3 reais. Me dá uns 50. Deixa que eu pague, seu Zezinho. Me dá um cigarro e uma abrama aí, meu. Cigarro e uma abrama. Uma abrama. Tá bom. Quanto deu? Quanto deu? Quanto deu? Tá caindo na cena. Aí, ó. Deu. 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 4,50. Olha aí, ladrão. Olha lá. Tu, quer o quê? Uma monta, seu Zezinho. 3,50. 3,50. Jota lá em casa com essas amigas piranha. Tudo liberado, tira a roupa e não sacanha. Se passar no teste, vamo pra Poticabana. Fica esportivo, cê sabe, tirando onda. Vamo lá no shopping com o lançador de cabana. No final da noite, ela quer ir pra minha cama. Jota lá em casa com essas amigas piranha. Ela quer se envolver.